Olá, meus amores! Estamos começando mais uma receitinha aqui da Sussur. Eu vou ensinar pra vocês agora a fazer abobrinha com carne moída. Simples, tá? É o jeito que eu sei fazer. É o jeito que eu vou ensinar vocês como preparar essa deliciosa abobrinha. Com carne moída. Vamos na Sussur pra vender, fazer? Nós vamos precisar de 200 gramas de carne moída, 1 colher de tempero de alho, 1 cebola picada, e aqui tem 4 abobrinhas cortadas, 1 tomate picado. Numa panela, a gente vai colocar o óleo agora, né? Ligar o fogo. Vamos colocar o tempero. E vamos dar uma fritadinha nesse tempero. Depois de fritar o tempero, a gente vai colocar a carne moída, tá? E vamos dar uma fritada até ela desidratar. Bom, gente, estou aqui preparando, né? Como eu não sei pra vocês agora, é a carne moída, tá vendo? Ó, vou refogando nela, como eu sei que eu coloquei agora. Acho que está ótimo isso aqui, gente. Maravilhoso! Não tem ideia como tem que ter isso aqui no finalzinho. Vou mostrar pra vocês. E aí, cara? É muito bom. Vou mostrar aqui pra vocês. Vai, vai, vai. Sai até a fritinha dela. Tem que desidratar ela. E vamos colocar a cebola também. E vamos colocar a cebola também. E vamos misturar junto com a carne moída. Depois que ela ficou desidratada. Vamos pôr o tomate. Logo seguido. E vamos colocar a abobrinha. E vamos misturar tudo. Essa porção que eu estou passando pra vocês, dá pra cinco pessoas, tá, gente? E vamos colocar meia colher de sal. E vamos mexer, misturar o sal. E uma colher de açúcar de chá, tá, gente? E vamos misturar tudo. E vamos tampar. E vamos contar... Depois do tampado, vamos contar dez minutos, tá? Depois de dez minutos, prontinho. Pra ser consumido já. Olha que delícia. Com arrozinha e abobrinha. Hum! Com a carne moída junto. Cebolinha. Fica tudo de bom, né, gente? Bom, gente. Eu tô terminando agora. Mais um vídeo pra vocês. Espero que goste, tá? Comente aí. Compartilha. Beijo. Até o próximo. Eu tô terminando. Música